DJ Lexi, o moral de Itapuçu É o Jefinho, hein? Ei! Nova, 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 nova geração da putaria Novamente! E se é Viago e o Celdinho, o hit das favelas E essa é a nova onda E todo mundo tá fazendo o viz E o passinho dos maloca Tá geral enlouquecendo Então vai! Os magnata no passinho e as menina enlouquecendo E os maloca no passinho e as menina aquecendo Descendo, descendo, descendo Os maloca no movimento Eles mexendo o ombrinho e elas com a raba mexendo Eles mexendo o ombrinho e elas com a raba descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Elas com a raba descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Os maloca no movimento Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo E a JS, mais um contrato assinado com a nova geração da putaria E essa é a nova onda E todo mundo tá fazendo um vixe E o passinho dos maloca Tá geral enlouquecendo Os magnatas no passinho e as menina enlouquecendo E os maloca no passinho e as menina aquecendo Descendo, descendo, descendo Os maloca no movimento Eles mexendo o ombrinho e elas com a raba mexendo Eles mexendo o ombrinho e elas com a raba descendo Descendo, descendo, descendo Elas com a raba descendo Descendo, descendo Os maloca no movimento Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, 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 descendo Obrigado.